Meu irmão abençoado, você estava sumido? Não, só estou constrangido, por isso estou afastado Mas quem lhe tem magoado pra tomar tal decisão? Isso é morão perguntado, isso é responder quadrão Tô saindo dessa igreja, não vou congregar aqui Se vejo o pastor na rua, ele nem olha pra mim A função a qual pedi, o pastor não tá me dando O louvor tem bateria, e eu prefiro só piano Isso é desculpa de crente desviado É porque você não conhece a minha igreja Nada está bem, tá tudo errado Não é desse jeito Isso é desculpa de crente desviado Querem encontrar nos outros a razão pro seu pecado Já fui de dentro do louvor Mas perdi a posição Deus não cumpriu a promessa Não gosto daquele irmão Aprenda a perdoar O templo é grande demais Os irmãos não batem palma Tô saindo dessa igreja Porque ela é muito calma Fiz aqui uma campanha Pra conseguir trabalhar Hoje estou muito ocupado Não posso mais congregar Eu fiz a festa dos varão Ninguém me deu parabéns A esposa do pastor Não dá a paz a ninguém É desse jeito a minha igreja Isso é desculpa de crente desviado É porque você não conhece o pastor Nada está bem Tem dia que ela nem fala com ninguém Tudo errado Isso é desculpa de crente desviado Querem encontrar nos outros a razão pro seu pecado Não consegui me integrar Ao grupo da mocidade A um povo adolescente Nem mesmo necessidade Tem irmãos que oram muitos Outros que não oram nada Não gostei da pregação Estou na igreja errada Jonas também quis fluir Ele quis se desviar Fez um peixe passar mal Nas profundezas do mar Talvez no ventre do peixe Tu passe a pensar assim E não culpar a igreja Quando o erro está em ti Eu não posso sair da igreja não Isso é desculpa de crente desviado Nada está bem É, né? Tá tudo errado É porque você não conhece o irmão do Lohrô Da minha igreja Isso é desculpa de crente desviado Querem encontrar nos outros a razão pro seu pecado Querem encontrar nos outros a razão pro seu pecado Querem encontrar nos outros a razão pro seu pecado Oh, glória a Deus! É brincadeirinha, viu?